Compreender os bloqueios que o detêm. Padrões crônicos de ódio, culpa e autocrítica aumentam os níveis de estresse no organismo e enfraquecem o sistema imunológico. Se você pensar por um momento nos padrões, problemas e dúvidas que o restringem, em quais destas categorias eles caem? Crítica, medo, culpa ou ressentimento? É o medo que sempre aparece? Ou a culpa? Você é muito crítico ou rancoroso? Deixe-me salientar que o ressentimento é raiva armazenada. Então, se acredita ser incapaz de expressar sua raiva, deve ter muito ressentimento guardado. Não podemos negar nossos sentimentos. Não podemos ignorá-los por conveniência. Suas experiências sempre refletem suas crenças internas. Você pode olhar para suas experiências e determinar as crenças que têm. Por mais perturbadora que seja a ideia, é possível ver que as pessoas na sua vida espelham alguma crença que tenham sobre si mesmo. Pense no que quer realizar. Declare com afirmações positivas, não negativas. Então, vá ao espelho e repita suas afirmações. Veja que obstáculos estão em seu caminho. Quando começar a fazer uma afirmação como Eu me amo e me aprovo, preste atenção às mensagens negativas que vêm à tona, pois quando as reconhecer, irão se tornar as chaves de sua liberdade. Em geral, elas são uma das quatro mencionadas. Crítica, medo, culpa ou ressentimento. E o mais provável é que tenha aprendido essas mensagens de pessoas do passado. Não importa o que esteja sendo tratado, é preciso lembrar que os sentimentos que aparecem são apenas sentimentos e aquela vivência é passado. Precisamos nos esforçar para permitir que a criança interior se sinta segura. Precisamos nos agradecer por ter tido a coragem de sobreviver a essa experiência. Todos precisamos de cura. Quando aprendermos a amar e valorizar quem somos, não prejudicaremos mais ninguém. Pare com todas as críticas. Quando lidamos com críticas, costumamos nos censurar o tempo todo pelas mesmas coisas. Quando vamos entender que a crítica não funciona, tentemos outra tática, nos aprovar pelo que somos agora. As pessoas críticas atraem muitas censuras porque é isso que elas têm a oferecer. O que damos, recebemos. Todos são reflexos de nós mesmos. Pois o que vemos nos outros, vemos em nós. Esteja disposto a deixar isso para lá. Apenas seja quem você é e descobrirá ser maravilhoso da maneira como é neste momento. Você pode se dar essa felicidade, passando a aceitar mais aquilo que o torna único e especial. Quando você se ama, automaticamente traz à tona o melhor de si. Não estou dizendo que será uma pessoa melhor porque isso sugeriria que não é bom agora. No entanto, você encontrará modos mais positivos de satisfazer as suas necessidades e expressar melhor quem realmente é. A culpa nos faz sentir inferiores. Muitas vezes, as pessoas lhe transmitem mensagens negativas porque é a forma mais fácil de manipulá-lo. Se alguém tentar lhe fazer se sentir culpado, pergunte a si mesmo o que eles querem, por que fazem isso. Faça essas perguntas em vez de concordar internamente dizendo sim, sou culpado, devo fazer o que me dizem. Aqueles que se sentem culpados agora podem aprender a dizer não e chamar a atenção das pessoas e seus disparates. Não estou dizendo para ficar bravo com elas, mas para não entrar mais em seu jogo. As pessoas só o controlam enquanto você deixa. Você pode se sentir culpado na primeira vez em que disser não, mas ficará mais fácil depois. Se faz algo de que se arrepende, pare de fazer. Se fez algo no passado pelo qual ainda se sente culpado, perdoe-se. A culpa busca punição e por meio dela podemos nos tornar juiz, júri e carrasco de nós mesmos, condenando-nos a uma pressão autoimposta. Punimos-nos e não há quem venha em nossa defesa. É hora de nos perdoar e nos libertar. Sugiro que faça estas afirmações para passar pelo processo com mais facilidade, leveza e conforto. Libero agora com calma todas as crenças antigas. Mudar é confortável para mim agora, meu caminho agora é sereno. Estou livre do passado. Não julgue seus sentimentos, pois isso só faz sufocá-los ainda mais. Se estiver passando por grandes dilemas ou crises, afirme que está em segurança e disposto a sentir. Afirmar esses sentimentos positivos trará mudanças benéficas. us. Legenda Adriana Zanotto